A hora do Moção! Oferecimento para um dia-a-dia mais especial, maratal, melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! BetVip, a Bet dos Vips! E loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha, se beber não dirija! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar! Olha, baby! Até lá, indivíduo! Calma, calma! Calma na grande papai! Começou na fuleraia, a partir de agora já serve, não serve aqui nem porque tem uma cocada, quer participar! Mande já sua pergunta pelo meu zap zap, é oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! E aí, 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 hoje o programa lotado de pegadinhas! E já, já, eu vou soltar um GPS para encontrar chave em bolsa de mulher! E aí, hoje também eu vou conversar com o Chiquinho Alejandro! Alejandro? O camelô que descobriu o segredo do confre do Banco Central, mas nunca descobriu porque duas mulheres vão juntas ao banheiro! E vocês vão ver a incrível história da vendedora de Itapaué, que come ovo e só arrota caviar! Cuidado! O senhor sabe como, o senhor tem estabilidade norte-americana! Exatamente! O quê? Alô? Alô, Bernadette? Sou eu! Bernadette, vocês são separados, né? Não! Por quê? Não, só por curiosidade, que eu disseram que vocês eram separados! Não! É pelo lugar do gênero, sabe, Bernadette? Oxe, é claro que não, Salmo! Quem foi que ligou e falou? Não, o que eu disseram aí, a gente queria só saber se é separado ou não! Não, eu não sou separado não, eu sou casada! Casada e vivo com meu marido! Não, eu sei, mas eu quero saber assim, se vocês são separados! Não somos separados! Quer dizer que vocês são colados, nasceram um colado no outro? Como é? Se vocês não são separados é porque nasceram colados! Vai te gascar, vá! Tu é colada nele de ré ou é franquinha? Ó, eu vou chamar meu marido pra você falar essa palavra aí pra ele, viu? Franquinha? Eu vou passar zero! Ó, meu irmão, bolinha! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Quebra-cabeça! Primeira questão de lógica de hoje! Um batedor de carteira corre cem metros em onze segundos! E quanto tempo esse ladrão faria esses mesmos cem metros se estivesse com diarreia, sem cueca e a polícia estivesse correndo atrás dele? É, missão, só um momentinho, posso calcular? Calculo? É, pelos meus cálculos, deu oito segundos e meio. Certa a resposta! Oito segundos e meio, o ladrão ainda bota essa ruína nos dedos, nas mãos e sai correndo. Ai, sai correndo. Ai, sai correndo. Ó, esses nove segundos, pô, ele fazia na rua antes de, antes de sair correndo da polícia, pô. Ixi, mano. Muito bem, bom de cálculo, Alexandre, acertou a primeira e segunda questão de lógica. Numa mesa de bar, dois amigos paqueram a mesma mulher, com a probabilidade dela ser transexual, considerando que tem um metro e noventa de altura, fala grosso, entende de futebol e já coçou o saco três vezes. Gente, olha. Homem, essa é fácil demais, meu amigo. É cento e um por cento de chance. É cento e um por cento de chance. Você no couro do Zeg, muito bem. O Zeg no Fera é o couro, que é tão puxado. Última pergunta, vai lá no prêmio. Uma casa tem três andares. No último andar, mora um marombeiro que jantou doze ovos cozidos com batata doce e foi dormir. Considerando que ele soltou uma bufa e estava com o ventilador ligado na velocidade três. E quanto tempo a caatinga dessa bufa chega no térreo? Homem, é três segundos, pô. É um segundo por andar. Certo, esposa! Pelo setor! Ganhou, setor! Parabéns, chame de todo. Homem, supra sumo do rabo do pato. Tá legente. Tá legente. Valeu. Parabéns. Um segundo por andar. Bufa demora, vai passando. Bufa ninho. Bufa ninho, aquele ar quente. Vai descendo batata doce com ovo. Ixi, Maria, queima que as pestanas. Tô com o leiragem. Alexandre, um apreço grande pra você. Obrigado pela audiência. Pense pouco, acertou tudo no quadro de lógica. E você, sabe fazer conta de cabeça? Pois então, vai cabeça. Vem participar comigo aqui no quadro. Quebra-cabeça. Chama, chama! Ei, vem deixar suas cargas. Encomendas com a Progresso Log. Vem logo, chama! Oha! É em 24 horas. Pense! Com a qualidade e segurança de sempre. É potência! Aí sim! É nordestina como nós. que nem primo, irmão, amigo. É nosso vizinho. Pense! Verdade! A gente deixa suas cargas. Encomendas na sua casa. Na sua empresa. E nas rodoviárias de todo o Nordeste. É mesmo, é? É! E a gente faz isso há muito tempo. Dernar de 1932. Pense! Nossa! Quem espera no quê? Vem que bora pra Progresso Log. E não se abestar aí não, viu? Entra em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD 81 2121 9077. ou pelo site progressolog.com.br. Chama! Chama na Progresso! Zap Zap do Moção! Chama! Chama! Isso aqui é a Tatiana de Santo André. Beijo! Beijo, sua príncipa! A mulher que enche o bucho de coxinha e bota a culpa na TPN! Fala Moção, moleque doido! Edivan e minha esposa Geliane aqui de Fortaleza, rapaz! Não perdi um programa seu, cara! Dá um abraço aí pra todos aí, beleza? Manda um alô pra nós aí, Moção! Valeu! Arrocha, Magra! Esse aí é o homem mais desconfiado que japonês em praia de nudismo! Bom dia, meus príncipes maravilhosos! Sônia e Cássia do Grajaú. Aí é fenômena! Ela aqui não é baixinha, é compacta! Tudo de bom num só lugar! Além de ser administradora do grupo, assopra que tá quente! Ela é viciada de sopa! Ei, Moção! Manda um alô pra mim! Meu nome é Rosiane do Espírito Santo! Chama! Sua fenômena! Aí é linda até com dor de dante! Que além de ser administradora do grupo, parcelei, mas comprei! No Brasil é só moção! Chau, au, 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 Moção! Bigadinha do Moção! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitú e Tira Gosto! Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitú! Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitú Gold, Pitú Limão, camiseta, o boné da Pitú que é só o filé! E muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha! Siga Pitú no Instagram, arroba Pitú e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitú, papai! Ô, ô, ô! Vamos ver se pegar! Exatamente! Chama! 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 Babilônia e chama! Eu vou dar para a Divanda, a irmã de Júlia... Eita! Ela é a irmã de Júlia? Como é que tá falando? É Divanda! Eu vou dar para a partir de agora para jogar lixo na frente da casa dela, o apelido dela é caçamba! Será, hein? Alô! Alô! É Júlia aí que tá falando? A irmã! Ah, Divanda! É com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo! Você já tá sabendo? O lixo? Sim, tem gente que vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente! Né? Negativo! Ah, eu sou carroceiro e tá na caçinha de nada aqui, eu quero logo jogar esse lixo aí! Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí! Eu mesmo não tava com reciclagem, não! Ah, meu! Me esquecendo! Você trabalha com caçamba, né? Ai, meu! Eu mesmo! Eu trabalho é com caçamba! É caçamba! É nem mentira! É verdade! Oh, oh, oh! Chamou meu caçamba! Caçamba! Oh, oh! Alô! Ah, onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? Não sou o p**! Morte nem sou o p**! Seu cara da p**! Caçamba! Sem vergonho! Caçambinha! Lá, 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 com a casa do c*****! Cara da p**! Cabe muito lixo, caçamba! Eu vou dar pra de você, viu? Vou procurar quem é! Você vai dar um r*****! Você vai dar num outro canto, seu cara da p**! Eu quero dar lixo pra você, caçamba! Vai pra p**! Que pariu, seu cov$%! Tem vergonho! Vai, gabundo! Caçamba! Vai se ocupar em outra coisa, filha da p***! Boca caçamba? Vai pra o seu p***! Você é sua mãe e sua família sem vergonha, cachorro! Ei caçamba, tá uma caquinha de churume! Vá pra p***! Que pariu, seu filha da p***! Ei, seu caçamba! Calma caçamba! Ô mulher não, meu aluno! Mãe jupada! A Hora do Moção Oi, e agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer Não, moção! Eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Ah! Respeita a polícia! Se oriente! Pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! De trás da moita! Marisolda, responda pra gente! O que é um orgasmo? Orgasmo? Orgasmo! É a pessoa que tem algum problema de orgasmo na laringe! Orgasmo? O que é um orgasmo? A gente diz que tá doente sem estar! Às vezes a pessoa finge que vai um local e não vai! Tudo pra ter aquele orgasmo bem à vontade! Ela acertou! Ela não chegou nem perto disso! De trás da moita! O Brasil é só moção! Brigadinha do moção! Agora de com força! E se lembre! Visualizar! E não responder! Faz mais mal pro coração que gordura trans! Tem gente que só falta morrer! É verdade! Agora pra ficar um dia bem, começar bem só com um cafezinho maratá! Aquele feirinho! Você visualizou! Já vai na hora pra lá! Não tem isso não! Café maratá é o melhor café que há! Tem toda a linha completa! A mais completa do mercado! O jeito que você gostar do café tem maratá! Tem ele descafainado! Tem ele superior! Tem ele tradicional! Do jeito que você gostar! Pra família todinha! Em casa! Na hora do cafezinho! É de leis! Aquele cheirinho! Toma conta! Um cafezinho! É verdade! Pro seu dia começa a café maratá! Café maratá! Muito bem! Você já sabe! Café maratá deixa o dia muito melhor! Você mais animado com o café maratá! O melhor café que há! Vou ligar pra Leila! Eu vou dizer que ela encomendou um casaco de pele! Ela é conhecida como Mosquita! Alô! Alô Leila! Oi! Oi Leila! A respeito de um casaco de pele pra frio! Eu queria saber se eu posso entregar aí no seu endereço! Casaco de pele tá frio! É frio! Olha o gobo! E qual é esse endereço meu amigo? Qual é esse endereço? É aí na rua 16! Perto da loja! De jeitinho! Eu não moro em lugar que eu preciso de casaco de pele não! Não foi eu não! Não é importante Dona Leila! A pele é uma pele diferenciada! É exata! Não! Eu não quero não! Eu não pedi não! Eu nem quero não! Eu não quero não! Eu nem pedi! Será, hein? Eu não pedi não! Nesse casaco é importado! É feito com a pele da mosquita! Pode ligar o telefone! Que ela tá com molecagem! Tu cria vergonha, rapaz! Tu cria mosquita! Eu mesmo não vou ligar mais de novo não! Liga! 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 Escuta! Escuta! Eu venho um tabuco ali! Alô! Eu mando um casaco! É fufica! É fufica! É fufica! É fufica! Quem gostaria de falar com quem? É com Leila! É sobre um casaco de pele de mosquita! Não! Aí você manda para sua mãe! Você não me conhece não viu! Ela não é da sua... Você é quem não me conhece meu filho! Vai ligar com essas ligações para... Pariu! Que você não sabe com quem é que você tá se metendo não meu filho! Chama aí mosquita para falar comigo! Caça! Caça! Se você tivesse moral! Você não venha com essas moral para cima de mim não! Me respeite! Eu não sou... Eu não sou da Solai nem... Sem respeite nem você não! Seu... Cafajeste! Eita! É porro bruto! Acabou por aqui mas continua lá no site! Vai lá! Usão.com.br! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboce! Eita! Cal! Vai! 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 Atualmente doutor! Calma! Vou ver se pega a mamãe Aldenisa! Vou dizer que ela só vai usar roupa de homem a partir da... Ai é! Ela pega essa mamãe e ela é caminhoneira! Alô? Alô! Tudo bem? Tudo! É a Dona Aldenisa que tá falando? É! Dona Aldenisa! Como a senhora vai ter que usar a sua roupa de homem daqui pra frente? Como é que vai ser agora, hein? Por que a sua roupa de homem? É porque a gente trabalha com moda masculina! A senhora não procurou a gente pra oferecer pra senhora umas bermudas, umas chumas, umas camisetas? Eu não! Eu não ando com esses troites bestas, não! Pra mim é besteira! Não, mas eu dava pra cá! Traz de roupa pra homem! E quem inventou isso aí? Quem falou isso aí? Quem falou isso aí? Eu quero saber porque eu não posso ficar na minha casa e me receber desses... Aliás, não é reclamação e nem nada! Mas eu sei se eu telefonar assim, a norma, se eu fazer o seu pedido e sempre procurar... Eu sou mulher, mulher com M maiúsculo e tenho roupa, vestido, mais vestido do que calça comprida! Mas tem dos dois! Eu sei! Mas é calça de mulher! É calça de mulher! É calça de mulher! É calça de mulher! É calça de mulher e tenho vestido de mulher! Mas me diga uma coisa, a senhora como caminhoneira vai usar cueca pra dirigir? Homem vai te lascar pra lá! Caminhoneira? Calça de mulher! 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 Eu não vou dar mais de novo! Homem! 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 Alô? Ei, é umas cuecas e roupa masculina que alguém já pediu. Ah, é bem você que é viado. Eu respeito, viu? É, respeita pois do mesmo jeito. Seu é um viadinho. Eu sou um homem, viu? Ei, que... Ai, tá coçado? Eu não tenho p**** pra c**** de viado não, menino. Sou mulher. E caminhoneira? Vai dar o c**** pra outro sacando. Caminhoneira vai escrita. Ah, amou! É mal, hein? Eu tô ligado no programa do Munson. Brigadinha, tu não sei. Oh, 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 eu se pego. Exato, homem. Chama! 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 Babilônia em Chama. Eu vou dar pra Divão das Mãe de Julho. Eita! Ela é irmã de Julho? É Divão. É a partir de agora pra jogar lixo na frente da casa dela. O apelido dela é Caçamba. Será, hein? Alô? Alô, é Julho aí que tá falando? A irmã! Ah, Divão! É com você mesmo que eu quero falar sobre o lixo. Você já tá sabendo? O lixo? Sim, então a gente vai botar o lixo aí na frente, né? Lixo o quê? Lixo aí na frente. Né? Negativo. Ah, eu sou carroceiro e tá caçinha de nada aqui. Eu quero logo jogar esse lixo aí. Ah, na minha casa aqui não tem utilização de negócio de botar lixo não, viu? É porque ao invés de deixar o lixo por todo canto espalhado, disseram que vocês trabalham com reciclagem, vai mandar deixar aí. Eu mesmo não tava com reciclagem, não. Ah, meu! Me esquecendo! Você trabalha com caçamba, né? Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Caçamba! É nem lixo! É verdade! Homem! 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 Alô! Onde é que eu boto o lixo, hein, caçamba? No seu... Boto no seu... Seu filha da... Caçamba! Sem vergonho! Caçambinha! Lá, 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 lá fazer a cacada do cac... Filha da... Cabe muito lixo, caçamba? Eu vou dar parte de você, viu? Vou procurar quem é. Você quer dar um... Você vai dar no outro canto, seu filha da... Eu quero dar lixo pra sua caçamba! Vá pra... Que pariu, seu couro sem vergonho! Vagabundo! Caçamba! Vá se ocupar em outra coisa, filha da... Boca caçamba! Vai dar o seu... Você é sua mãe e sua família sem vergonha! Cachorro! Ei caçamba, tá uma caquinha de churume! Vá pra... Que pariu, seu filha da... Ei, seu caçamba! Calma caçamba! Homem! 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 Tá muito ajutada! A hora do moção! Vou dar pra Leila, eu vou dizer que ela encomendou um casaco de pele! Ela é conhecida como mosquita! Alô! Alô! Alô, Leila! Oi! Alô, Leila! A respeito de um casaco de pele pra frio, eu queria saber se eu posso entregar aí no seu endereço! Casaco de pele tá frio? É frio é o gogo! E qual é esse endereço, meu amigo? Qual é esse endereço? É aí na rua do G6, perto da loja! De jeitinho! Eu não moro em lugar... Eu não moro em lugar que precisa de casaco de pele, não! Não foi eu, não! Não é importado, dona Leila! A pele é uma pele diferenciada, exótica! Não! Eu não quero não! Eu não pedi não e nem quero não! Eu não quero não e nem pedi! Será, hein? Eu não pedi não! Meus casaco é importado! É feito com a pele da mosquita! Pode ligar o telefone, que ela tá com molecagem! Tu cria vergonha, rapaz! Tu cria mosquita! Eu mesmo não vou ligar mais de novo, não! Liga, 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 liga! Escuta isso! Eu tenho um tabuco livre, alô! Deixa eu mandar um casaco! É fufica! É fufica! É fufica! É fufica! Quem gostaria de falar com quem? É com Leila! É sobre um casaco de pele de mosquita! Não! Aí você manda para sua mãe! Você não me conhece não, viu? Ela não é da sua... Você é quem não me conhece, meu filho! Vai ligar com essas ligações para... Pariu! Que você não sabe com quem você tá se metendo não, meu filho! Chama aí mosquita para falar comigo! Caça... Caça... Se você tivesse moral, você não vinha com essas moral pra cima de mim não! Me respeite! Eu não sou... Eu não sou da sua lá e nem sem respeito nem você não, seu cafajeste! Caça... Eita! É porro bruto! Acabou por aqui, mas continua lá no site! Vai lá! Usão.com.br! Por aqui é um K, é um B, é um Osso! Caboche! Eita! Tchau! Vai! 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 Amém. 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 Amém.